Alô, Itabirinha! A Polícia Federal realizou hoje de manhã a Operação Obra Nossa para combater organização criminosa voltada para crimes de corrupção por meio de fraudes a procedimentos licitatórios, desvio de verbas e também superfaturamento em obras da Prefeitura de Itabirinha. Foram cumpridos 11 mandatos judiciais de busca e apreensão. As fotos foram descobertas a partir de investigação envolvendo algumas empresas do ramo da construção civil. Apesar de terem milionários contratos com a Prefeitura de Itabirinha, estavam registrados em nome de laranjas. Não possuíam sede física e nem funcionários registrados, pessoal. Forte indício de quê? Que poderiam ser empresas fantasmas!